É isso, então hoje o diretor esportivo cresceu, porque qual que é o papel dele? Controlar as áreas em volta do treinador, e a cada dia mais você tem áreas incorporadas. Então, basicamente, hoje o mundo inteiro olha o atleta com quatro pilares. O técnico, que é a relação do cara com a bola. O tático, que é o entendimento do jogo, o posicionamento, a capacidade de tomar as decisões. O físico, que está atrelado à genética e treinamento. Então, a genética é importante, e é uma coisa que, por exemplo, o torcedor não consegue se relacionar com isso. Então, você não transforma qualquer indivíduo num indivíduo rápido, potente ou forte. Isso tem questões genéticas também envolvidas, que o clube precisa conhecer para trabalhar o melhor para aquele indivíduo. E o aspecto que é o mais decisivo e o mais desafiador, que é o mental. Que hoje em dia fala muito disso. Que é onde nós, sul-americanos, temos uma dificuldade enorme de lidar com isso. As oscilações são muito maiores do que o atleta europeu. E o clube cria áreas, ou está cada vez mais incorporando áreas fora, para lidar com esses quatro pilares. Então, você tem hoje profissionais que estão ligados ao desenvolvimento técnico individual do jogador. Não tem nada a ver com o trabalho do treinador, apesar de ter relação. Você tem a área de análise de desempenho, você tem a área de analytics dentro dos clubes. A parte do desenvolvimento mental, cada clube trabalha à sua maneira. Ou coaching, ou psicologia, ou tem várias formas de abordar. As questões físicas, o Brasil talvez tenha sido o pioneiro nisso tudo, né? A fisioterapia, a fisiologia, isso começou muito cedo no futebol brasileiro. E cada vez mais é presente, está forte. A parte nutricional, o atleta vem de uma origem onde o hábito nutricional é muito ruim. Ele é muito inadequado para o esporte de alto rendimento. Então, a gente constantemente, você vê caras em campo em nível alto no Brasil, que visivelmente eles poderiam estar numa forma melhor, né? Você não vê isso na Premier League. Na Premier League, o cara é rasgado, o cara é seco, o cara é atleta. Isso está atrelado a todos esses fatores. Então, assim, a ideia de que um cara, o treinador, vai ser apto a lidar e liderar tudo isso, ela é utópica no futebol de hoje. O treinadorismo acabou, ele não se sustenta, além do risco da ruptura, né? Então, beleza, eu tenho o treinador aqui no nosso mercado, o treinador troca, né, meu? É uma questão de entender quando. E aí, quando troca, você começa tudo de novo. O clube não tem uma diretriz, o clube não tem um direcionamento, o clube não tem uma ideia, um modelo que siga, né? Então, basicamente, esse é o papel do diretor esportivo. E aí, contratar jogadores é um efeito colateral desse processo, assim, que é o que todo mundo enxerga, né? Ah, tal jogador foi contratado pelo Thiago lá no Cruzeiro, tal jogador foi contratado pelo Rodrigo Caetano no Atlético. Não é o diretor, o diretor operacionaliza o negócio. A decisão do atleta que vem no futebol de hoje, tudo isso que eu falei está na mesa junto. Parte física, todos os dados desse jogador nos últimos anos, perfil comportamental e mental. Muitas vezes, monitorando a rede social do atleta, você já percebe que o comportamento não é o adequado. Ou numa conversa pessoal que você tenha, qual que é o entendimento de jogo do atleta. Então, tudo isso hoje faz parte dessa indústria, desse negócio. Não é algo tão simples de... Não, é muito louco falar, né? Porque é exatamente... Sua frase final, mais ou menos, no final aí, é exatamente o que todo mundo pensa, né? Tipo, pensa que o cara está lá, vocês estão lá para contratar jogador. Então, assim, ah, o time não contratou ninguém esse ano. Porra, esse cara é o pior do mundo. Tipo, está uma merda, não sei o quê. E aí, sei lá, um exemplo do Palmeiras. É muito fácil usar o Palmeiras agora porque está bem, né? Mas você vê o pessoal que está lá dentro, não sei se para bajular ou não, acredito que não. Todo mundo fala, porra, o cara que está lá é fera, o cara organiza tudo, não sei o quê. Aí você vê a torcida no Twitter, que também não é o melhor local para você se balizar sobre críticas. Todo mundo, porra, o cara não contrata ninguém. Então, cara, você deu em poucos minutos, você deu uma puta visão do trabalho, que até casa com uma frase que você falou, né? Que não é o futebol, não é só contratar gente e organizar o treino ali. É o dia a dia, tipo, é tudo que está em volta, tudo que você tem que fazer que a torcida não vê, né? É, e não aprofunda a discussão. Eu acho que esse é o pesar que eu tenho com relação à imprensa em geral, né? A discussão não é aprofundada. Então, se olha o Palmeiras hoje, o Palmeiras tem dois profissionais na operação do futebol, o Anderson Barros e o Cícero, que são os melhores na função deles no Brasil. Só que aí, quando você olha para trás, qual era a cultura lá de trás do Palmeiras? Contrata, 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 toda semana apresenta, três, quatro, pacote de reforços, etc e tal. Aí um dá certo. É, exato. Aí o clube chegou numa condição financeira em que esse modelo não serve mais. O que o Anderson Barros vem liderando e ganhando o título atrás de título, óbvio que tem uma importância grande do Abel nesse processo, deveria ser enaltecido, não criticado. O Palmeiras passou a usar a base no equipe profissional, coisa que não acontecia antes, porque contratava muito, então não tinha espaço para a base. Essa base começou a corresponder dentro de campo, começou a gerar dinheiro depois da conquista esportiva. Então, Danilo, Verón, agora o Hendrick e vários outros. E ainda assim, ganhando o quê? Duas Libertadores, Paulistas... Não, vai brigar por todos os títulos. Então assim, é, por isso que a gente tem que respeitar essa irracionalidade do torcedor. O torcedor não é obrigado a ter esse conhecimento. O que não pode é quem está dentro do clube tomar decisão baseado no Twitter.